Diz o Ghost of Summer, resub, resubner, resub de 9 meses, boas lenda, parabéns atrasados, não tive a oportunidade de dar antes, foda-se, 9 meses, escolhe o nome. Pá, vamos ter um filho azeiteiro, mas que sabe jogar à bola. Ghost of Summer fica Ribeiro, como o jogador do Rio Ave que vem para o Sporting. Ok, puto, vamos chamar Ribeirinho, ok? Vamos fazer um craque da bola, pintamos o cabelo tipo a azeiteiro com loiro e o caralho, temos uns brinques e umas tatuagens pirosas como a puta que pariu. Pá, mas depois o gajo faz ali umas assistências e umas fintas e corre como o caralho. O que é que achas? Ok? Fica Ribeirinho, o puto. Ok, mano, agora vamos ver se chega a gatenhar. Diz o Tozas 7. Tozas, boas lindas, depois do primeiro summer, primeiro donation só para começar bem. Sempre abre aí, Tozas, brigadão. Já agora, parabéns atrasados diretamente da capital do pau, móvel. Um grande abraço. É o quê? A capital do móvel é Passos Ferreira, não é? Pá, Passos Ferreira, a partir do momento em que tinhas o Petit a treinar essa merda, estavas condenado ao insucesso. Pá, sou-te muito sincero. Ok, mano? Pronto, essa merda nunca podia correr bem este ano em Passos Ferreira, se andávamos todos fodidos, se andávamos todos fodidos, pá, com o Petit a treinar. Porque tu metes o Petit a treinar qualquer coisa, nunca vai correr bem. Ok, mas pensa um bocadinho, mano. Foda-se, meu. Um treinador de futebol é supostamente um gajo inteligente. É pá, caga nisso, mano. Tozas, não é inteligente contratar-se um gajo que não é inteligente para treinador, puto. Não dá, mano. Diz o Evox, não encha-me 35 euros. Foda-se, puto. Já te dei os parabéns, que eu não me lembro. Puto, tens que ir ao médico, mano. Tu já me deste os parabéns, pá, umas 50 vezes este mês. Ok? Por isso, mete uma puta, escreve uma merda de um Post-it, e mete o Post-it no meio do teu monitor, onde está a mira de CS. Onde tens a mira no CS, mete-se uma puta de um Post-it. Atenção, que este mês já está. Evox, que grande maluco, mano. Foda-se, puto. É sério, mano. Olha aquele, olha aquele. História sem H, diz o Ferdas. Ferdas. Foda-se. Vamos parar a stream um bocadinho. Foda-se. Oh, puto, eu estou a vapar, até vou buscar um cigarrinho. Ferdas do merda. Vai ao Google, mano. A sério, tu vai ao Google. Se és burro o suficiente para saber que não se escreves, que existe História sem H, como é que vocês vêm a stream com essa merda? É que dizerem-nos coisas do YouTube, eu ainda percebo. Mas virem a stream por causa do História sem H? É um nível de estupidez nesses cornes, puto. Mano, tu desistes já dos estudos, mano. Percebes, puto? Tu começas a ir para o ginásio, tu vais passar a tua vida, puto, a carregar baldes de massa, puto. Tu vais passar a tua vida a carregar baldes de massa. Ou dás uma revira-revolta nessa cabeça, ou vais carregar baldes de massa, puto. Eu te juro que acredita no que eu estou a dizer, mano. Foda-se. Tu não sabes. Eu sei que nos comentários estavam lá 20 gajos a dizer e a com caralho nunca tinha visto o Zor em enterrar-se antes. E depois os 20 gajos a dizer e a História sem H e oh my god. Não confias nos comentários do YouTube, puto. Porque é muita gente deficiente, puto. E pelos vistos tu é mais um deles, mano. Portanto, meu, eu já nem lembro como é que se diz o teu nico, nem como é que tu te chamas, já nem a tua mãe se lembra de como é que tu te chamas. Mas o atrasado mental, o atrasado mental, que disse o do História sem H e que vem-me para aqui de propósito dizer essa merda, puto, base-te aqui, pá. Isto é uma stream didática, puto. Eu não tenho formação, ok? Eu não tenho formação para ensinar nada. Correto? E bem que tento. Mas se há coisa que eu não tenho formação de certeza é para estar a ensinar pessoas com problemas psicológicos e o caralho, puto, tens que ir para a casa de pio ou o caralho te a foda, percebes, mano? Falar com um psiquiatra, pá. Portanto, põe-te no caralho daqui para fora porque aqui eu não faço milagres, ok? Eu não faço exorcismos, não sou padre especialista em exorcismos para tirar os demónios dos cornos. Pá, nem sou capaz de estar aqui a ensinar merdas a pessoas que têm problemas de aprendizagem. E tu tens um problema de aprendizagem, puto. Tu precisas de tomar comprimidos e o caralho para começares a aprender, ok? Nossa senhora, mas eu só queria mandar uma flash no B. Não consigo explicar-te como é que se manda uma flash no B a um gajo que não sabe escrever. Pá, não consigo. Pá, é impossível, ok, mano? Aliás, as tuas probabilidades estão todas trocadas. Puto, vai para as aulas. Não te esqueças disso. Nossa senhora, mas eu preciso de curtir um bocadinho e de jogar umas... Não, não precisas. Tu precisas de sair das aulas e abrir os livros em casa, ok, mano? Tu cada vez que lhe foste fazer login na Steam devias mandar uma com um tijolo em cima da mão partires os dedinhos que é para depois ias ler um livro. Foda-se, mano. Puta, que pariu, mano. Morais. Ai, a jogar CS. Ai, caralho. Oh my God, Destiny, you are amazing! Oh, is the youtuber? I am very, very nice. Ok. Thank you, thank you. Oh, por caralho, tá foda-se. Yes, man, I am very good. I am very good, man. Vamos embora. Ah, pois. Agora... Opa, foda-se, uma pinguventa, Morais. É sério, caralho, eu sabia. Não é seu filho da puta. Ai, por caralho, homem. Wooooow, wooow! Consegui-lhe mandar um hit, caralho. Como é que é que é o cara que se chama? Lower Tunnel 1, text for 25. Estou-me a cagar, meu. Lower Tunnel 1, text by 25. Que é que é isto, puto? One, text for 25. Que filha da puta, mano. Eu sou o único. Aquilo é... Filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Ia, com o caralho, que este ainda é pior que o Morais. Ai, caralho. Vira aí, vira aí. Que filha da puta, mano. Este gajo é maluco. Filha da puta. Filha da puta, eu só quero... Ah, estou... Oh, MVP! Oh, MVP! Oh, oh, MVP! Ah, pois! Filha da puta. Bom trabalho, pessoal! Together we win! Together we win! Pessoal, eu vou-vos ensinar como... Ai, já não dá para mandar smoke daqui? Acredita, puta! Também não me perguntas a mim! Também não me perguntas a mim! Temos que improvisar! Não faças isso! Pera bem, a smoke é mais ou menos ali! Ai, é com o caralho! Não, não é, puto! Não, não é, mano! Reparem que as double doors... Ah, pois, que as double doors... Espetacular, mano! Mano, isto não funciona, puto! Isto é one way! Não é espetacular, caralho! Isto é one way para os CTs, puto! O CT ver-vos por cima da smoke é uma doença! Não façam esta merda! Tenho que ficar mesmo em cima da Xbox! Mas agora tiraram a puta dos... dos ferrinhos do coiso! Morais têm razão, caralho! Report daquela merda! O que é que é isto? A Live by Mix-App, a CS 1.6 Frag Movie, oh puto! 1.6! O pessoal vai olhar para isto e diz como caralho! Onde é que estão... É que um problema aqui é que não era só o jogo que era feio, do ponto de vista de... Pronto, gráficos! É que a própria qualidade da gravação de vídeo era uma merda! Então, o jogo já era feio e os vídeos de 1.6 ainda são piores, normalmente, do que que era o jogo! Há alguns vídeos que tinham tratamento de imagem e o caralho! Aqueles vídeos, tipo, conhecidos e o caralho! Que o filme ficava coisa e tal! Isto é de quando? 2010! 17 de junho de 2018! Tem que se maximizar isto e baixar isto! Era tão bom o spray neste jogo, puto! Não tem nada a ver com o spray do gol, velho! Foda-se! Boa transfer! Foda-se! Eu já não lembrava disto! Foda-se! Que puta de trigger do caralho! É o SP, mano! Foda-se! Vou chorar a ver esta merda, mano! A sério, mano! Eu já nem me lembrava como é que se disparava a USP, chaval! Foda-se! Agora um gajo compra uma P2000 ou uma USP e está ali a disparar para SS Goofy Mail! Foda-se! É que nem é a cena do spray, mano! Porquê que inventaram a puta do revólver, pessoal? Porquê que inventaram a merda do revólver? Vocês não têm a noção! No patch do revólver, o spray do gol ficou com o modo 1.6! E depois, por causa do revólver, que era a cena mais ridícula, mandaram rework ao patch e quando voltou a sair, o patch saiu sem revólver. Tudo bem? Ou com o revólver... Sem o bug do revólver, quando saiu, tinha um bug fodido. Portanto, tiraram o bug do revólver e deram o nerf ao revólver. Mas pior do que isso, é que foderam também o spray control! Não percebe, mano! Foda-se! Esses gás também são bons, foda-se! E este gás não era nada especial! Mas o spray treze para estar lá! Tinha um spray este jogo, foda-se cagar isso! Era tipo muito mais feeling, percebem? Não tinha o pattern tão... Não tinha o pattern tão bem delineado e tinha tudo a ver com feeling, puto! Era tipo... Pá, ou sabias ou não sabias! Não podias ensinar a ninguém como é que se fazia o pattern, percebem? Era uma questão de feeling mesmo! Foda-se! E este gás não era nada especial! Atenção! Nota-se bem! Foda-se, mano!